Ramon e Randinho Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar num quadro pendulado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pra um dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Conhecia todos os seus jeitos de trapaça Infelizmente eu caí Eu me perdi no centro dessa cara bonita Que é tão difícil de sair Mas tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um vaqueiro ama Vou te pendurar num quadro pendulado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um vaqueiro beija Vou me preparar pra um dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um vaqueiro ama Eu vou te pendurar num quadro pendulado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe E essa é mais uma dos vaqueiros Ramon e Randinho Já é noite de novo E olha eu aqui sobrefeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você e você tá querendo milhares de outros Que são só outros Cama vazia Tô na pedra e vou voltar pra esse Porque o que ela fez ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três Vazia Você foi tão fria Que o amor cruel Me levou pro céu e me jogou de lá Eita coração idiota Tu usou, escolhe amor E o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Tu usou, escolhe amor E o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Por trás do vaqueiro durão Sempre tem um coração idiota Aprende coração Já é noite de novo E olha eu aqui sobrefeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você e você tá querendo milhares de outros Que são só outros Cama vazia Tô na pedra e vou voltar pra esse Porque o que ela fez ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três Vazia Você foi tão fria Que o amor cruel Me levou pro céu e me jogou de lá Eita coração idiota Tu usou, escolhe amor E o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Tu usou, escolhe amor E o besta ainda te quer de volta Tô amando, ama quem não se importa Eita coração idiota Ramon e Randinho Falando de amor E cantando o vaqueijão Mais um dos vaqueiros Isso é Ramon e Randinho Falando de amor E cantando o vaqueijão Eu te conheci Dançando em cima de um paredão Tu me conheceu Louco sem camisa Virando litrão Nosso primeiro beijo Com gosto de álcool Já deixou bem claro Os vinhos, meus olê E agora olha como tá Eu e você Nosso camarote agora É uma rede na fazenda Pra alegria da família E pra raiva dos esquemas Nosso camarote agora É uma rede na fazenda Pra alegria da família E pra raiva dos esquemas É amor É amor É amor É amor É amor É amor Eu te conheci Dançando em cima de um paredão Tu me conheceu Louco sem camisa Virando litrão Nosso primeiro beijo Com gosto de álcool Já deixou bem claro O fim dos meus olê Agora olha como tá Eu e você Nosso camarote agora É uma rede na fazenda Pra alegria da família E pra raiva dos esquemas Nosso camarote agora É uma rede na fazenda É uma rede na fazenda Pra alegria da família E pra raiva dos esquemas É amor É amor É amor É amor Imagina os romances Da vida real Fosse como os amores Dos contos de fada Imagina um dia Imagina um dia Você poder amar Solidão O amor Seria perfeito O endereço certo Da paixão É do lado esquerdo Do peito Se não existe solidão O amor Seria perfeito Simbora meu parceiro Jerry Marciana Se um fence Galera da minha Bahia Um forte abraço Imagine os romances Da vida real Fosse como os amores Dos contos de fada Imagine um dia Você poder amar Sem magoar E não sofrer por ninguém Imagine dormir Acordar abraçado Todos os dias Com a felicidade Na realidade O que machucava Essa tal de saudade O endereço certo Da paixão É do lado esquerdo Do peito Se não existe solidão O amor Seria perfeito O endereço certo Da paixão É do lado esquerdo É do lado esquerdo Do peito Se não existisse solidão O amor Seria perfeito O endereço certo Da paixão É do lado esquerdo Do peito Se não existisse solidão O amor Seria perfeito Seria perfeito Não precisa ter muito dinheiro Pra curtir a noite Na festa de gado Só precisa comprar uma bota Botar um chapéu E montar um cavalo O sistema é bruto O laço é curta A pegada é foda Agora vem queda de boi Cê vaqueiro tá na moda E boi, e boi Tem vaqueira Eu tô lá E boi, e boi Vou beber rapariga Tem lourinha, tem morena Pra beijar, pra nós dançar Um forrozinho, uma coxada Até o dia clarear E boi, e boi Tem vaqueira, eu tô lá E boi, e boi Vou beber rapariga Tem lourinha, tem morena Pra beijar, pra nós dançar Um forrozinho, uma coxada Até o dia clarear Tem lourinha, tem morena Pra beijar, pra nós dançar Um forrozinho, uma coxada Até o dia clarear Segura, meu raqueira Malou, peso, militão Pesta, lama Sem açúcar, amor Bora, pô, 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 sim Não precisa ter muito dinheiro Pra curtir a noite na festa de gado Só precisa comprar uma bota Botar um chapéu E montar um cavalo O sistema é bruto O laço é curta A pegada é foda Agora vem queda de boi Cê vaqueiro tá na moda E boi, e boi Tem vaqueira, eu tô lá E boi, e boi Vou beber rapariga Tem lourinha, tem morena Pra beijar, pra nós dançar Um forrozinho, uma coxada Até o dia clarear E boi, e boi Tem vaqueira, eu tô lá E boi, e boi Vou beber rapariga Tem lourinha, tem morena Pra beijar, pra nós dançar Um forrozinho, uma coxada Até o dia clarear Tem lourinha, tem morena Pra beijar, pra nós dançar Um forrozinho, uma coxada Até o dia clarear Bora, meu vaqueiro Na toca, herói Alô, calô das mudanga Bora, meu vaqueiro Mardone, o fim Prepara que hoje vai ter vaquejada Prepara que hoje vai ter vaquejada Oh, forrozão Prepara que hoje tem vaquejada Serra, mãe, Rondinho Hoje vai ter vaquejada e forró Vai ser moído e ninguém vai ficar só Fazer uma farra com o meu paredão Amanhecer o dia com as gatas do meu caminhão Eu vou sim botar na pressão Aperta a luva, rocha assim E bota a boi no chão Eu vou sim botar na pressão Vou amansar, arrepiar e botar a boi no chão Vou amansar, arrepiar e botar a boi no chão Vou amansar, arrepiar e botar a boi no chão Prepara que hoje vai ter vaquejada 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 E essa é mais uma de Ramon e Rondinho Pra finalizar a vaquejada Aperta a luva e manda a boi Eu vou sim botar na pressão Aperta a luva, rocha assim E bota a boi no chão Eu vou sim botar na pressão Vou amansar, arrepiar e botar a boi no chão Prepara que hoje vai ter vaquejada 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 Alô, meus companheiros, Zé Luiz Tá preocupada com que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que já alguém colocou um arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser uma bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser uma bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então lembre aí que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou um arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser uma bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então lembre aí que a culpa é nossa Alô Antônio Carlos, vaqueirada é vida Vaqueirada é top, tamo junto Alô Vaqueirama, calça as botas Porque o forró de vaqueiro vai começar agora Meu patrão está querendo entrar na vida do gado Comprou dois cavalos bons Tem vaqueiro preparado Quando ele entra na pista, na faixa O boi se foi, então a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Sai os dois em disparada Quando o seu cavalo risca ele para Olha pra trás, ainda dentro da pista Pergunta ao seu companheiro Me diga como é que foi O vaqueiro então responde Valeu, boi Valeu, boi Vão os dois emparelhados E a plateia vibrando O vaqueiro satisfeito A inscrição tá fechando A comissão já chamou O vaqueiro lá se foi Então a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Eu entrei lá no forró Arranjei uma morena dos cabelos arrepiado Uma mulherzinha pequena Agarrei na cintura dela Que meus olhos ficam os anões Vaqueiro então gritaram Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Vem muita gente maltratando seu cavalo Não maltrate seu cavalo companheiro Cavalo é um animal sagrado Certamente abençoado Quem maltrata cavalo não é vaqueiro Não devemos maltratar nosso cavalo Não maltrate seu cavalo companheiro E lá na roça transporta vaqueiro e gado Bem montado, anda em passo ligeiro Corre prado, argolinha e vaquejada Trabalha muito na carroça o dia inteiro Não devemos maltratar nosso cavalo Não maltrate seu cavalo companheiro Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para a distante E por lá vou me lembrar todo instante Das pendeiras, do chapéu e do gibão Da espora, o chicote e o facão Da Suzana, da corte e a laçada Do cavalo, galope e a passada Da cacimbo, açude e o barreiro Se um dia eu deixar ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiá Vem de novo que eu sou acostumado Enlaçado, ouro bravo na cartinha Comentar, de bola e tomate linda Dança, choque, paião, corre em prado A boiá tira, leite, anjegado Ganha taça e troféu em vaquejada Vacinar, campeão e cantar toada E namorar com filha de fazendeiro Se um dia eu deixar ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Eu não penso em deixar a minha terra No lugar que eu fui nascido e criado Eu não quero viver como empregado Vou ficar aqui no meu pé de serra Assistir a ovelha quando berra De manhã eu cantar da passarada Meia-noite uma coruja parada Na estaca da seca do jiqueiro Se um dia eu deixar ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Se um dia eu deixar ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Alô, Raqueiro, Bisutão, Baralel, Barabá Raqueiro é mais do meu Pernambuco Alô, Joãozinho, Amonhador Ramon e Randinho Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo Será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas se botarem pilha Tem porra perdida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijos Respeita seu ex Simbora, Liberato, Júnior Alô, Carreirinha Alô, Doutor Ivan Alô, Marçal, Meirelles Show! Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo Será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu E acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas se botarem pilha Tem porra perdida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijos Respeita seu ex Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas se botarem pilha Te empurra a bebida pra mim esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijos Respeita seu ex Segura Andrade da Lourdes Jaisinho Cedês Marcelinho Cedês João Edson Cedês Meu parceiro Júlio Cedês Lá de Juazeiro Tamo junto Nego Real Brasil Ramon e Radinho Aqui a gente cansa vaquejada Mas também sabe falar de amor Isso é Ramon e Radinho Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Algo incompleto Com a história que parou pela metade Se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu tô começando o outro e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou Meu pai não desiste ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Nosso filho vaqueiro Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Essa tem sentimento Serra Mois Rantinho Falando de amor E cantando vaquejada Nessa mão segurando a latinha Já teve aliança Meu coração desiludido Já teve esperança E seu amor da vida de alguém Já tá chegando os trintão E pra resumir a minha vida Por causa de alguém que ficou no passado Hoje não consigo passar de um giga Hora de falar Eu te amo, a língua trava Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas meu coração acha que é errada Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Essa mão segurando a latinha já teve aliança Meu coração desiludido já teve esperança E seu amor da vida de alguém Já tá chegando Eu te amo, eu te amo, é trauma Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Hoje não consigo passar de um giga Hora de falar Eu te amo, a língua trava Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas meu coração acha que é errada Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Na hora de falar Na hora de falar Eu te amo, a língua trava Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas meu coração acha que é errada Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Alô, meu parceiro Igor Macedo Bora, Galileu Isso é Ramon e Rani Capricha a dose, aumenta o som E essa é mais uma De Ramon e Rani Essa vida de parra O uísque e paredão Preenchem seus stories Mas não seu coração Se esse é o rumo Que você quer, meu bem Pode ir, mas não esquece Que um dia a conta vem A saudade não vai com você Pra farra Ela deixa tu curtir o paredão Pra quando tu chega de manhã em casa Te lembrar do dono do seu coração O dono do seu coração A saudade não vai com você A saudade não vai com você pra farra Ela deixa tu curtir o paredão Pra quando tu chega de manhã em casa Te lembrar do dono do seu coração O dono do seu coração O que você quer, meu bem O que você quer, meu bem A saudade não vai com você A saudade não vai com você pra farra Ela deixa tu curtir o paredão Pra quando tu chega de manhã em casa Te lembrar do dono do seu coração Amor e randinho Falando de amor E cantando vaquejada Chama Pra se apaixonar junto com os vaqueiros Bora Eu queria amar um pouco menos você O meu coração Só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar a saudade E o toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Se eu pudesse Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar a saudade Pra deletar a saudade E o toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Bora minha zaqueira Daiane Pereira e Asmin Hande Bora Sarinha Vagueira Tamo junto Diferente Bora meu compadre Eric Lande Essa é diferente viu Olha como ficou na pegada Dos zaqueiros Ramon e Randinho Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litor de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Agora meu compadre Marcelo, Déliena Mochila, Cedeza Marcelo Barraca Tamo junto meu moreno Amor, irmão do Neto Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litor de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas sua mente nela Vou vaqueio pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Meu parceiro Ico de Nena Alô, por vaqueiro Tiago Ferreira Rancho Ferreira Tamo junto Alô, Bruno Piaba Vaqueiro, vem a rocha Serramão e Randinho Show Olha o balanço Mais um sucesso de Ramon e Randinho Eu vou te esquecer Nem que eu morra de beber Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão, um cavalo E um caminhão e você vai se arrepender Eu vou voltar pra descer Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perfeita, mora sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tô aí sem nenhum esquema Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perfeita, mora sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tô aí sem nenhum esquema Essa é sucesso na vaquejada Ramon e Randinho e Fabinho Testar Eu vou te esquecer Nem que eu morra de beber Você vai me pagar dobrado Por ter me machucado Eu comprei um paredão, um cavalo E um caminhão e você vai se arrepender Eu vou voltar pra descer Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perfeita, mora sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tô aí sem nenhum esquema Na vaquejada com um alô e uma morena Vou correr, perfeita, mora sem pena Eu agarrado com um alô e uma morena E tô aí sem nenhum esquema Eu agarrado com um alô e uma morena Eu agarrado com um alô e uma morena